E então, vamos para vocês cantarem os Parabéns. Pode ser? Está sendo preparado? Eu vou dar um voto e vocês cantam, ok? Ok? Parabéns! 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 Isto não vale! Não vale! Isto não vale! Eu estava à espera disto! Mas obrigada! Família Foros Valfigara! Família Foros e um grande palto para eles, aqui em cima do palto! Pô gente! Queres ver quem canta agora que estás confinado? Estão a dizer que vão fazer-lhe esperar, não é? É difícil! Eu não gosto de plantar quando faço aniversário, mas é só alguma coisa, não é? Quando a gente entra menos tristes, é muito complicado! Agora esta é para todos vocês que fizeram a canção Ligar mais alta do que a canção! Não por causa de uma mulher que provocou os gostos de amor que esta canção surgiu! Mas eu continuo a achar que a mulher é o fruto da natureza mais bela que nos traz ao mundo a todos! E foi com palavras bonitas que eu defini aquela mulher que era a mais perigosa da minha vida, Pois com que a minha vida desse uma volta de 180 graus! Agora quero toda a gente a cantar comigo! E no seu jeito de menina! No seu fruto da mulher! Qualquer! Fica submisso! A esse olhar que me demina! A o seu bom enriquecer! Só enquanto que há no seu, dos meus servidos! Quero e não quero! Eu fujo do medo, mas vivo! Um, um, dois, três! Devo e não nego, sua força, sua medo Por isso te digo, aprendas talvez Pois tu és perigosa, é perigosa mulher Pois tu és perigosa, é perigosa mulher Agora sou eu para o concerto, então eu venho de tão longe Pedi um sofá improvisado para representar, vocês também Obrigado, muito obrigado do fundo do coração Para vir cantar com a minha família em Forst, Valfigar e fazer a festa E a minha família só canta isto Um, dois, três, pois tu és perigosa mulher